Acabou! Não adianta mais chegar porque já vai acumular o sorteio de hoje. Ontem o sorteio foi a quarta edição do sorteio, o quarto sorteio, e o número foi 02-405. Era pra alguém ter chegado aqui com o número lá 4, né, do quarto sorteio, e o númerozinho 02-405 não chegou ninguém. Já estava acumulado o sorteio de ontem e hoje nós vamos sortear agora o quinto sorteio, tá aqui o número 5, é o quinto dia da promoção, semanas premiadas, você que comprou agora nos mais de mil pontos de vendas espalhados aí por toda a cidade, cruza os dedos e guarda o jornal. O jornal tem que estar inteiro, capa e contracapa, pra poder receber o prêmio. E nós vamos esperar ansiosamente o ganhador de hoje, amanhã, pra receber os 300 reais que estão valendo a partir de agora. Cruza os dedos, vou sortear, vou começar. Vamos lá, lá vem o primeiro número, número 1, número 1. Cruza os dedos, você que comprou o seu jornal agora em mais de mil pontos de vendas espalhados por toda a cidade, e você que comprou mais de um jornal, hein, você que comprou mais de um jornal, garoto esperto. Número 4, valendo 300 reais, é o Semanas Premiadas, esse é o quinto sorteio, e tá acumulado, tá acumulado. Você que comprou o jornal aí, pode levar 300 reais, e lá vem mais um número, é o número 7. Atenção que eu vou pegar mais um número, cruza os dedos, cruza os dedos, quanto mais jornais você compra, maiores são as suas chances de ganhar, não se esqueça disso, hein, número 5. E atenção que lá vem o último número que eu vou pegar agora, lá vem o último número. Até agora, 1, 4, 7, 5 e... Número 6, meia dúzia. Esse aqui é o quinto dia, quinto sorteio do Semanas Premiadas, e essa é a combinação. Posso dar um chute? 1, 4, 7... Posso dar um chute? Para mim, vai sair para a zona leste da capital. Vai sair para a zona leste. 1, 4, 7, 5 e 6, meia dúzia. Amaral, 300 reais. 3, então, para a zona leste, tenho certeza que vai sair para a zona leste, pessoal. E ainda vou dizer, o ganhador comprou esse jornal aqui, lá no T5. No T5, comprou lá no T5, então, boa sorte. E amanhã a gente está esperando você chegar aqui para pegar esses 300 reais. Amanhã tem mais um sorteio, viu, Amaral? Você entra no último bloco do programa. Um grande beijo. Boa tarde para você, até amanhã. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. E aí